E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do csgol.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, Clá, cupom SONHO está em euro aqui, 100 euros, 135 e bora. Cupom SONHO vai dar 35% de bônus. Beber água também faz mal. Todas as pessoas que morreram na história já beberam água. O miserável é um cheiro. Mano, será que com 3,50, né, pega essa faca? Beita, beita mesmo. Beita, beita mesmo. Caralho, está beitando demais. Para 4. Beita. Beita. Aumentei para 9,50, o último tiro. É, fi... Não, vai ter o Chorovis, é claro. Eu vou colocar mais 100 dólares e eu vou jogar só o bônus na faca que eu estou sentindo que vai pagar no próximo tiro, velho. Se não pagar, a gente vai abrir 5 caixas covert e já era. Eu estou sentindo que vai pagar no próximo, mano. Ou melhor. Tive uma ideia um pouco melhor. 3 caixas covert garantido é o que a gente ia fazer de qualquer jeito. 60. Vai dar para abrir 4. Olha lá. Mano, sobrou 80 e pouco. Vamos tentar buscar uma luva para ele. Aqui. Aqui. Te amo, saulão. É nóis, meu lindo. Beitou muito, beitou muito aqui e aqui, velho. Muito, 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 muito. Ó, essa MAC-10 aqui é o mais próximo da luva que dá para chegar, ó. Veio a MAC-10 aqui em segundo. Se não vier a MAC-10, eu vou direto na luva, mano. Basta não vir a MAC-10. Se não veio aqui. Ah, então paga a luva mesmo. Então paga a luva. O que você sai esse gonete, meus amigos? Deixa eu ver aqui. Proveble. Mano, eu acho que a gente gastou um Proveble do caralho, tá? Ah, gastou entre aspas, né? Porque veio a luva. Isso é importante. Belo ponto. Gastou entre aspas. 50 euros ainda. Será que dá para sonhar aqui? Mano, não veio a PP Bison nenhuma vez e ela tem 12% de chance de vir. Duas do Lula. 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 Tá bom. Arrimo de faca, luva, alto e AK para ele. Falta só uma M4. Tem as caixas grátis. Vamos ver se não vem uma M4 na caixa grátis. É o grito do grito do grito. Nossa, aqui foi um Proveble altíssimo, tá? Outra Alpe. Ó, chegou a faca, chegou a luva. Faquinha, luvinha. Ficou 951. Esse daqui foi maior ainda. 984. Tá. Esse aqui é um M4. Eu vou pegar essa outra Alpe aqui para ele também à toa, velho. Esse daqui eu vou vender. 3,30. 3,30 para a gente pegar uma M4. Tem alguma caixa de M4 que dá para abrir e pegar ela direto? Tem. O que dá para fazer aqui? A caixa chegou também. Olha, com quatro adesivos da Eternal Fire. Tá, 3,30. Essa Evil Damien, ela é legal. Será que a gente pega ela? Não, só para a gente falar que pegamos uma M4, tá ligado? Vou dar o tiro, foda-se. Ah! Vamos ver se eu tivesse dado o tiro uma vez antes. Não teria pego. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos ver quanto que ganhamos na conta dele. Não consegui manhar ainda igual. Tá bom. Ganhamos para ele uma Alpe de 100 reais. 103 reais. Ganhamos uma faca de 491 reais. Ganhamos uma luva de 485 reais. Ganhamos uma outra K para ele de 50 reais. E mais uma Alpe de um 18 reais por aí. 1.147 reais. 235 dólares. Mas a gente... Ah, a gente depositou para ele em euros. 217 euros, velho. A gente depositou 100 euros. Deu ruim. Aí eu depositei mais 100 euros e consegui recuperar tudo. E ainda deu lucro. É. A gente tentou a Gut Doppler lá no primeiro momento. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mas depois deu bom. Tá bom. Recuperamos com juros. Recuperamos com juros. Tá valendo. Sgol.net. Cupom sonho. 35% de bônus. E vamos ver as skins que ganhamos aqui para ele, né? Será que já chegou a Alpe? Não, ainda não. Mas depois ainda vai chegar essa outra Alpe aqui para tu. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo. Parabéns. Cê é louco? Vai ajudar muito, Saulão. Obrigado. Sonho realizado. Comecei a jogar CS2 e tenho o sonho de ter uma faca. Agora tu não tem o sonho de ter uma faca. Porque agora tu tem faca e tem luva. Tem logo as duas. Tá lá. Alpe Hyper Beast. Extremamente linda. Agora a faca. Float 0.29. Nava ajazada. Toma. Luvinha. Testado em campo. Sapo amarelo. Good. Good. E AK. Azul laminado com 4 adesivos da Eternal Fire. Tendo eles 2 purpurinado e 2 normais. Olha lá, mano. Carcinha legal também. Que good. Luva do Liminha. Será que essa luvinha é da hora mesmo, né? Essa luvinha é show. E ainda falta chegar a outra Alpe que a gente ganhou para ele. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom sonho. Realizamos o sonho de inscrito de ter uma faca e uma luva no CS. CSGO.net, cupom sonho. É nóis. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho